...perdidas? Ah, não. Aham. Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá com que você e o Joel encontrarem? Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não, é... acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do mercado negro de Boston? Dina, o Joel atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá, mas... precisamos de mais informação pra ter ideia. Ali! Tauce! É, tamo chegando perto. Fica de olho em tudo. Pode deixar. Outra carta de super-herói. Pergunta. Se você pudesse ter um poder, qual seria? Hmm... talvez... invisibilidade? Boa escolha. É pra poder me espionar? É, é isso aí mesmo. Tchau. 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 Vamo nessa. Admito que errei. Parece que sabe mesmo pra onde tá indo. Vamo nessa. Fica com a estrela. 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 Obrigado. 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 Alguma coisa que emprestei? Já fizeram a limpa. Obrigado. Gina, me ajuda a subir. Tá. Eu fico de olho. Vê se você consegue abrir o portão pelo outro lado. É uma boa. Eu tô bem! Eu só quase morri. Cadê esses arrombados? Certo. 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 Tá? Certo. T digestion. Tá? T alimentando o resto descanso. Certo. T sentir. Tens. 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 Amém. 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 Ah! Claro que não deu certo. Tá... como que liga a energia aqui? Tá... quando será que foi escrito? A base serevena... aí tem coisa. ...estas estes podem ser. Não tem coisa lá... ...deleu. É... ...a gente tem que ir embora. Lá no chão, mas ele tem que ir para isso. Ele está aberto... ...voa então... ...vamos alas. Olha só que vai partir isso aí... ...deleu... ...eleu... Hã… Isso que é gerador. Ah, merda! Tá… Eli! Eli! Para aqui! Ei, tudo bem aí? Que barulho foi esse? Eu abri aquele portão. Agora eu vou dar um jeito nesse. Bom, vai que você consegue. Valeu. Ah! Ah! Você já tem energia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá. Aí! Mandou bem! Merda! Ei, qual foi? Vamos ver daqui. Esse barulho foi bem alto. E agora? Achei um bilhete. Tinha uns códigos. Diz que tem um esconderijo da WLF num lugar que chama Base Serevena. Serevena... Vamos atrás dela? Principal é encontrar alguém da WLF. Botar eles pra falar. E seguir adiante. Bora lá. Porra, olha! Hotel Serevena. Só pode ser aqui. Tá. Bora dar um jeito de passar desse... Portão do Fedra Fed. Que criativo! Vai direto ao ponto. Bora chegar mais perto e sacar o lugar. Cê sabe a senha? No bilhete que eu achei tinha vários. Mas... A gente precisa mandar energia pro portão. eles podem explorar pra realmente parecido. Ah... São nutritional. Então vai pegar... Vamos lá! Vamos lá! E depois vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Otários. Assim todos se voltam contra você. O que a gente faz? Ai merda, o bilhete. O que? O bilhete disse que tem gasolina na garagem do tribunal e na cúpula. Tudo bem, garagem do tribunal e cúpula. Qual é o plano pra gente achar esses lugares? Vamos dar uma volta e olhar por aí. Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado. Então, onde a gente tá? Quase certeza que é aqui. Ah, boa. Vou marcando no caminho. Porra, o que aconteceu aqui? Eu acho que os militares devem ter socado bomba nesse lugar. E por que jogaram bomba? Ah, às vezes eles destruíam partes da cidade que tinham. Perdido pros infectados. Ou pros rebeldes. Parece meio exagerado. Bom, até que funcionava. Com os infectados ou com os rebeldes? Os dois. Merda. É, sorte sua. Não ter crescido numa quarentena. Tô começando a achar isso também. Eu penso, e se eu tivesse ficado? Acho que eu seria soldado junto daqueles cuzões. Nossa, não. Imagina você tendo que acatar ordens. É, bem pensado. Sabe, eu pensei que a quarentena de Seattle ia tá mais... ocupada. É, talvez esteja todo mundo escondido no Serevena. Enfim, quantas pessoas deve ter na WLF? Bom, pelo menos oito. Com sorte, é só isso. Vai dar tudo certo. Mas temos que ficar ligadas. E estocar tudo que der. Ah... Isso aqui tá estável? Sei lá. Cuidado. Foi. Olá. u? O seule. Um... avez. уемão vai ficar. Amém. 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 Cara! É só um pulinho, não esquenta. É que meu sangue é quente. É uma dúvida. Se você deve se apaixonar, não é chau. Caraca, se liga nisso. Esse troço é uma rendita. Agora sim. Ahm, Ellie? Oi! O cara está fazendo? Acho que sim. Consegui! Muito bom! Tô indo! Tchau! Tchau! Ah, cara! Tchau! 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 Ah, sei. Bom trabalho, detetive. Uhum. Marca-se em lugar de mapa. Tchau! 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 Onde você vai? Tem uma coisa aqui atrás. que foram os bons achados? Amém. 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 Vou anotar isso. Amém. 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 Nossa. Não vejo um troço desse faz tempo. Amém. Amém. Cacete. Que desenho bonito. Que desenho bonito. Não vejo o que não kleinamente. Fica-fim. 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 Tem uma loja de instrumentos por aqui. Fechada, aposto. Bom, nunca se sabe. Pode ser uma boa vez. Talvez pegar uns instrumentos. Marcada. O Dua não era doido pro café? Doido é pouco. Ele trocava tudo por um saco de café. Eu nunca entendi. Tem gosto de... coisa queimada. Obrigada. Gosto adquirido ou uma obra? Tchau. 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 Amém. 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 Muitas coisas negras ficam em uma hora. Muitas coisas precisam ficar de olho. Acho que vale a pena conferir. Tá, acho que já pegaram tudo. E aí Cara... ...imagina esse lugar quando ainda tava tudo intacto. é estranha mania tá bom a gente tá olhando mais de mil vezes é só ouvir porque eu tô chegando aí eu tô chegando seca só isso e nossa essa batida Ah, até que foi interessante. Foi mal, mas eu tenho dom. Pode admitir. Eu te amo. Tá bom, viu? Bora montar uma banda. Você fica de Tieti, que tal? De quê? Tá, parece que as bandas tinham uns fãs obcecados que ficavam atrás delas toda a vida. Isso já não é o que eu faço? Ah... Parece que é. Obrigada.